SR Filmes é melhor que tá tendo, entendeu ou não entendeu? Terremoto na cidade, MC Resina Voz, entendeu ou não entendeu? Ela vem nessa aliança mostrando toda a potência Trava rebolando, para vai, baby, representa Vai, depois tu volta Me chama de safado mais de mim que você gosta Trava, trava, trava na sequência do passinho Trava, trava, que cavei na sequência do passinho Trava, trava, que cavei na sequência do passinho Vai, 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 volta, volta, volta Me chama de safado mais de mim que você gosta Vai, 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 volta, 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 volta Me chama de safado mais de mim que você gosta É, Jota, Nessa, mais um, hein? Espluguiu Ela vem nessa aliança mostrando toda a potência Trava rebolando, para vai, baby, representa Ela vem nessa aliança mostrando toda a potência Trava rebolando, para vai, bê, calma, calma Trava que ca vem na sequencia do passinho Vai 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 volta 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 Me chamar de safado mais de mim que você gosta Vai 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 volta 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 Me chamar de safado mais de mim que você gosta Ei J.S. mais uma Um estrogue J.S. mais uma Terremoto na cidade Tá pagando de doida Eu vou pagar de doido Não, 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 não Moro não me envolvo se marcar Pego de novo tá ligado Novinha aqui comigo não tem acordo O bairro do Santa Maruela fica muito louca Louca, louca, louca Dando o sertadão O bairro do Santa Maruela fica muito louca O bairro do Santa Maruela fica muito louca Dando o sertadão Fua, fua, fua.